Água e vinagre, eu sempre faço isso, lavo bem, água corrente, você vem aqui assim, ó, raspando só essa parte do brócolis. Vamos pegar uma tigela, cenoura bem picadinha, cebolinha, mozzarella ralada, pimenta do reino, um lemon pepper, um pouquinho de sal. Misturei bem, uma xícara de leite, um ovo, farinha de trigo, sal, manteiga, bateu bem, vamos despejar, rende pra caramba. Um tiquinho de manteiga, deu uma aquecida? Colocou, já vem dando uma espalhada, então você tampa que vai acelerar o cozimento. Quando eu percebo que tá quase bom, que já tá bom o ponto de virar, quando começa a secar aqui a lateral. Três, dois, um, foi! Ó, vamos comer? Olha isso, gente!